Varão Records, gravando tudo. Ouvindo a música, sentindo o que ela me traz. Suba terras e estrelas pra entender como é que se faz. Não esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver. Sua o meu coração que estará destruindo você. Você é filho da terra da diva dada por seu tempo. A fome dos meus filhos não será a riqueza dos seus. Chama que destrói. Corrói que é belo tudo que faz bem. Controle suas palavras. Minha liberdade não pertence a ninguém. Quando o coração está cansado de ver. O coração está cansado de ver. O coração está cansado de ver. Não esqueça. Liberdade dentro da cabeça. E a cabeça fora do que é igual pra você. Olhe lá em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que é de mal E a cabeça fora do que é de mal